Oi gente, hoje eu vou fazer uma caça ovos, pra quem não sabe tá cegando, já cegou a Páscoa e só pra dizer amanhã, amanhã é o aniversário da minha mãe. Ah é, amanhã também é o aniversário da mamãe, tá bom, vamos procurar os ovos né, quem será que vai encontrar mais tuba, Janinho ou Benício, hein? Ainda vai ter a data de festa, acho, eu não sei. Vai, Vini, corre! Eu já tenho! Olha, pega um aqui, Vini, só pode ir um, viu? Aqui, ó, pega aqui depois vai pra mim. Pronto, tá bom, vai! Vai, procura o grande! Luiz, já encontrou muitos? Sério? Sério? Ó, aqui tem pegada, ele passou, ele passou por aqui também, olha. Será? Que tem por aqui? Não, 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 não. Pegada! Ah, cadê? Tem pegadas aqui. O Benício vai ganhar de vocês. É, tem pra levar pra casa, né? É, mas só pode comer amanhã, né? Luiz foi a vencedora, deixa eu ver o teu, o teu, Benício. Meu Deus, eu acho que Benício quem ganhou. Já pode ir comer. Por quê? Será? Você tem que perguntar ao seu pai se você pode comer. Já pode ir comer, papai. O que? O resto é meu, né? Não. Benjamim foi o perdedor, hein, Benjamim? Ih, Benjamim não pegou foi nada. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a horda sobre as vestes, como o ovário de arpão, e como o que desce sobre os pontes de cião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.